Olá pessoal, vamos bater mais um papo aqui sobre a política, fala aqui hoje é segunda-feira, último dia do mês de abril, vamos discutir aqui um pouco a política. Bom, esse fim de semana a cidade de Guarabira, ela recebeu visitas de dois pré-candidatos a governador. No sábado a CESP foi a vez de João Azevedo participar de um encontro, um encontro com a juventude socialista, João Azevedo, também Gervásio Maia, que é deputado estadual, presidente da Assembleia, é pré-candidato a deputado federal e também o Célio Alves, que é pré-candidato a deputado estadual, ele foi o anfitrião, foi quem recebeu essas personalidades, discutindo com a juventude a prática política que é feita, que é travada, discutida aqui na Paraíba e o discurso de João Azevedo é justamente que a Paraíba precisa manter esse projeto de governança de Ricardo Coutinho, esse projeto socialista, ele se propõe a fazer isso, falou de sua experiência como secretário, mas também da sua vivência muito antes disso, quando era engenheiro da CEAP e visitava a Paraíba inteira, aprovando os projetos, enfim, viajando o estado inteiro e se propõe a ser esse instrumento de manutenção desse estado que tem dado certo aqui na Paraíba, desse modelo de administração. No dia seguinte, o pré-candidato Luciano, Lucélio Cartacho, eu até troquei aqui porque Luciano e Lucélio são gêmeos idênticos, cara de um focinho de outro, você sabe bem de Chile às vezes, Lucélio veio à Guarabira no domingo e veio com o Tucanato, Cássio Cunha Lima veio apresentar o seu candidato, estava com o prefeito da cidade, Zenovo Toscano e veio Lira, veio todo mundo do Tucanato e quem está nesse projeto de oposição, essa oposição da Paraíba que está fracionada, bastante dividida e está ainda batendo cabeça, procurando encontrar um discurso que possa apresentar a sociedade. O Lucélio veio dizendo que é preciso ouvir a população, disse que pegou das pessoas algumas opiniões para a implantação no plano de governo dele, que ele disse que pretende apresentar a sociedade, mas falta ainda consistência no discurso de Lucélio, porque ele não tem manha da política ainda, ele está entrando agora, foi a segunda vez que ele vai disputar mandato, foi candidato a senador nas eleições anteriores e agora se propõe a liderar as oposições ou parte das oposições no estado da Paraíba. Os candidatos estão na rua, Guarabira é um mercado importante porque tem mais de 30 mil eleitores e dentro das fatias de votação a cidade começa a ser visitada e bastante pelos políticos, os prazos vão se afunilando e vamos ver quem tem discurso para convencer a sociedade e levar esse preto que promete fortes emoções. Um abraço grande, vamos acompanhar a movimentação política. Valeu!